...agora tem que chegar pra esse jogo, afinal de contas é jogo 3, muita coisa já foi vista. É isso meus amigos, então vem com a gente e tá na hora do jogo número 3 começar com... Picks e Bans, a calinha pra vocês! E olha, banimentos, tudo igual e pelo menos os piques até então do jogo 2 permanecem os mesmos. Zero e first pick pra Laude, enquanto isso Malcai e Tristana pra bem. A Laude agora tem uma tarefa de decidir, o Azir tá 100%, vamos pegar ele aqui agora? Será que o Dinkedo tá tão prime assim pra gente precisar tirar dele a qualquer custo? Essa é a decisão da Laude pro jogo 3, Azir pro Tim. E o Tim também jogou bem no primeira partida de Azir, né? Ele fez o trabalho dele, não foi o Azirtan, que foi uma outra variável. E um escolho que o Redbert gosta muito é esse Nautilus. Vamos ver agora se essa Tristana pode ser flex, né? Eles fizeram esse bait no jogo passado, deixaram o flex dela até o final. Tristana contra Azir, a Tristana vai pra side depois e consegue pegar a pressão em cima dele. A Lene também é bem tranquila. Aqui agora o pick de Nautilus do Redbest foi uma das coisas que a Pem baniu muito na última série entre eles. E agora passa e ele pega mais um campeão de iniciação. Vinha sendo Rell, 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 uma atrás da outra. Invertem-se novamente os papéis na midlane. Azir pro Tim e Thalia pro Dinkedo. Flex da Tristana já foi arruinado. Perfeito. Então essa Tristana vai pras mãos do Titã mais uma vez. O questionamento é, vai ficar na lane logo de cara? Vai tentar aqui o lane? Ou vai de novo pra aquele swap de lanes, né? Será que eles vão colocar isso de novo no topo? Cara, quando a gente fez um tal cast essa semana, eu e os outros casters aqui que foram jogadores, eu falei que não gostam muito de swap pra Loud porque você mexe com o jogo em si. E você mexe com a estrutura. A Loud, ela tinha a senha pra ganhar dessa Pem. O swap chegou aí pra você até mesmo mudar muito dessa dinâmica. Então pra Loud, eu acho que eles gostam muito de jogar esse game mais padrão, dando vantagem pro robô. Ele conseguiu essa vantagem no último jogo. Mas aí na hora da execução ali, a Pem se saiu melhor. Vamos ver agora nesse terceiro confronto entre eles, Jax e Olaf banidos do Hobbs. Tá aí então, duplo banimento de topo. Lembrando que também não tem a escolha do Wiser. Bem provável que eles deixem justamente pra ele ali, esse last pick, pra tentar fazer um counter. E vem agora um TF. Hakan e TF são os banimentos aqui dessa segunda fase por parte da equipe da Loud. Hora da Pem mostrar provavelmente o seu suporte. Hum, entretanto o Brown foi last pick no último jogo, tá? E teve muito valor o Brown naquele confronto. Vamos ver agora se eles vão querer esse counter pick mesmo. Ou se vão ter a escolha de Brown. Tá aí então, Brown contra Zeri e contra Azir de novo. Agora é um caso em que o Azir não sofre mais tanto quanto era Thalia pra causar esse dano dele, caso o Skull lá esteja em aberto. Vamos ver como que o Kuri faz de diferente pra lidar com a comp da Pem. Tá ótimo. Esse Brown entra agora, acho que porque não tem mais pra tua surpresa, né? No jogo passado foi o Opel. Tem um Brown aí. Então agora já faz uma leitura e fala, olha, vamos colocar realmente o Wiser pra escolher o que ele vai jogar contra o robô. E independente da matchup, se for Hexai, é chato pra o Wiser. A não ser que venha um Rumble. Pode vir um Rumble, tem uma pressão forte. A gente viu também o Hugot sendo bem utilizado contra essa Hexai no top. O Wiser tem um last pick e pode dar uma decisão. Enquanto isso, a Laude teve escolhas aí pro Kroki diferentes. No primeiro jogo foi um Lee Sin, um campeão mais de Elite Game, tentando fazer jogadas. E no segundo jogo foi uma Sejuani, mais tanque, mais parruda. E ele vai pra serinha mais do carry. Viego é a escolha dele pra esse jogo. Precisa resetar pro campeão ter o seu desempenho. Ao contrário ali, eu vejo um Brown e vejo um Malkai. Eu não gostaria de ser um Viego. Vamos ver como que o Kroki usa isso daí. Eu não sou um viegueiro aqui, sabe? Eu não sou um fã de Viego, realmente. Eu acho que ele é muito arriscado. Claro, se ele consegue um recurso, ele fica muito forte. Mas as possibilidades, as porcentagens de isso acontecer é complicado. Legal, legal, legal. O Urgot é o primeiro pick dele aqui no CBLOL, mas é um pick que tá todo mundo aí. O Kim, jogadores da LCK, também de LPL. Exatamente. O Urgot vem sendo esse campeão aí como resposta pra Hexai. Mas agora aqui no CBLOL, eu não me lembro de ver o Wiser trazendo o Urgot nunca. Não sei se ele tem esse boneco. Já teve o Urgot aqui no CBLOL, mas eu não lembro quem trouxe. Realmente não foi o Wiser. O Thay gostava muito. Mas lá na Copa de Teiros. E aí, Tocão, o que você achou nesses drafts agora com algumas inovações? Algumas inovações por ambas as partes. Aqui a Loud identificou o problema deles, que foi que faltou dano. Então vieram com a Zer, repetiram a Zeri e agora um Viego na Junk que quebra um pouco o que eles estavam fazendo. Não é tank, não tem gauge, também não é um Lessing Playmaker. E agora ele pode ficar free farmer, ele gosta de farmar um pouco mais. Então vamos ver se a Loud vai mudar ou não em GSTV. É, e a Pain tem ainda alguns reforços, né? Porque eles conseguiram entender onde que vieram os pontos fortes pra sua vitória. E eles ainda trouxeram esse last pick aí do Urgot. Eles tentam manter de alguma maneira o que deu certo ainda com a Tristana na rota inferior. Uma boa possibilidade de trocar as rotas e eles trazem a Thalia. Mas o Azir, chefe, tem sido um campeão muito forte. Será que a Pain consegue bater esse campeão? Pois é, o Azir tem sido a chave até agora. Nessa série, aonde o Azir estava, teve vitória. Dinkedo pegou no jogo 2, vitória. Tinoz pegou no jogo 1, vitória também. Então agora é ver quem vai desempatar essa série. E quem vencer agora fica a uma partida do título de tetracampeão do CBLOL. E se a Pain vencer, a Loud nunca se encontrou nessa situação, né? Nunca, nunca. Grande final de ter que correr atrás do placar. Aqui agora muda-se muito os papéis. O Dinkedo é um cara que tem que se mover um pouco mais. O Team tem que escalar um pouco mais. O Croc, que é um cara muito ativo com o robô, tá de viego. Não dá pra ser tão criativo assim se você não sai à frente no jogo. É um jogo que muda muito tudo. E tem a cerejinha do bolo, que é esse Urgot, na primeira vez, as caras no CBLOL. É, meus amigos, então vem com a gente pra desempatar essa série. Até agora, Loud 1, Pain Gaming também 1. Tá na hora de desempatar e tá valendo! E os dois times já estão se encontrando. O Brown no nível 1 tá trocando dano ali também lá embaixo. Aparentemente, o Kuri tentando pegar uma sentinela. Vem do Redbert e vão fazer esse invade. Aí então, por enquanto, o posicionamento é de lane normal. Por enquanto, a equipe da Pain não faz a movimentação pra um lane swap. Claro que pode fazer ainda uma inversão um pouco mais tardia. Mas acho pouco provável. Já tá tendo essa movimentação por aqui e vai descer Titã e Kuri. É, agora informações de ambos os lados aqui em cima da galinha. O time da Pain tem essa visão, enquanto a Loud também tá lá em cima. E ambas as wards aqui agora foram gastos pelo seu caçador e também ali pelo seu suporte. Os lanes continuam com elas de pé pra usar e controlar um pouco mais esse early game. O Carioca começa na galinha e o Croc também vai começar aparentemente no mesmo lugar. Clias parecidos, mas em lados diferentes. Tá aí então, começando sendo observado já os dois lados. Então as equipes sabem aonde estão os caçadores inimigos. Começando, pra onde eles vão? Se eles vão fazer um path in diferentão? Se eles vão direto pra alguma lane? Provavelmente eles vão sair da visão dessas sentinelas e aí tentar alguma coisa. É, agora ali o casal. Olha o casal ali curtindo... Parece uma praia, alguma coisinha ali. Um penzete, uma laudete. Então o amor ainda reina entre o casal, mas alguém vai sair triste. Alguém vai sair mais feliz hoje aí. Pois é, né? Vamos ver quem é que vai dormir no sofá no final do dia aqui. Enquanto que aí um casal laudete. Aí tá todo mundo junto em casa. É, o casal da verducha. A gente tá vendo agora voltando pro jogo. Que o Croc já tá finalizando seus campos a parte de baixo. Enquanto o Malkai vai agora pro seu terceiro campo também. Os dois caçadores tocam inversão de lados. Tudo muito tranquilo. Embora a pressão no nível 1, no bot, vem sendo construído pela pen. E no top o Asia também vai pra frente no nível 2. É, a primeira vez que a gente vê esse Urgot em cima do Rek'Sai no CBLOL, eu acredito. Sim, sim. Então não sei como vai se desenrolar. Mas tá acontecendo bastante na Asia. Enquanto na jungle, a laudete escolheu um Viego ali, fazendo o fulcler dele. Mas, gestão, eu sinto que Viego é um campeão que é ou ama ou odeia. E eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. É isso. Então tamo junto. Tamo junto. Já se vê, você odeia ou ama o Viego. Eu odeio também. É isso. Na cabine, eu odeio, odeio. É isso. Não tem como, cara. Eu não gosto. Eu acho muito arriscado. E o Krok gosta. Ele já trouxe esse Viego muitas vezes. É, você precisa começar a fight já resetando. Então tem que pegar logo uma kill cedo em alguém. Deixar o campeão fazer o seu efeito. O Krok, embora a gente não goste aqui na cabine, cara, ele já trouxe esse campeão diversas vezes e foi muito bem. Vamos ver agora nesse confronto, já se você vê. É, trazendo os dados do Urgot, né, do Taked. Você até falou que não se recorda do Weiser jogar. Realmente, ele nunca jogou na carreira dele. Ele trouxe até Pyke já. Quando teve aquele meta, né, de jogar com Pyke e Corpo. Mas a última vez que a gente viu no CBLOL, em cima, a gente teve no Academy ainda nesses playoffs. Mas o CBLOL foi com o Zezeka jogando no ano passado, no dia 26 de agosto. Aí nos playoffs conseguiu vencer. Jogou contra um Jaxx, trouxe a vitória pra NTZ. Falei que eu lembrava que tinha o Urgot, eu lembrava quem tinha jogado. O Zezeka. Ele teve várias partidas, inclusive, de Urgot. Gostava bastante. E aqui, a leitura é muito padrão, né. O Weiser traz o Urgot porque ele tem um ultimate de finalização. Então, contra um campeão que nunca chega a zero, se ele chegar abaixo e ela chega o tempo inteiro, você mata a Rek'Sai. Vamos ver essa resposta agora dentro de jogo. A teoria é uma maravilha. Isso. A execução que importa nesse terceiro confronto. O Jinkedo pega a pressão, já pisa de novo no rio de baixo, tira a informação aqui agora do time da Laude. É um jogo agora que ele tem que fazer a mesma coisa que o Tim no jogo 2. fazer essa movimentação e tentar buscar mais vantagem pra side lanes. É, da mesma forma que a gente viu o Tim nessa matchup de Thalia contra Azir. Priorizando o mapa, o Jinkedo tá fazendo a mesma coisa, já bota uma pink ali e vai controlando o mapa. Porque é isso, se for depender do scaling, o Azir ganha. Então, a Thalia precisa fazer o jogo rodar, ajudar o jungle, ajudar o bot pra tirar o valor dela antes do power spike do Azir. O Croc teve suas aquamnias roubadas e agora ele vai tentar invadir, só que o Carioca tá lá. E aqui vai ficar essa dúvida de quem é que vai pra cima de quem, porque tá recuando o Jinkedo primeiro. O Croc pode ficar um pouco mais exposto por aqui, vira bastante dano pra cima dele, ele vira no Jinkedo, pode cair, o Croc gasta o Blast, ainda não tem eliminação, mas ele vai ser eliminado, é Force, Blunt do Kaká, o Tinozo não conseguiu levar ninguém, e os dois jogadores da vez saem um pra cada lado. Um abate pra cada lado, um pra mid lane e outro pra selva, o Carioca começa na troca com o Croc, o Croc gasta o flash, mas acabou sendo abatido, não pega o campo adversário e um abate pra cada lado do jogo. É, o 2x2 do Azir não é um dos melhores, mas ainda sim consegue sair com uma kill, então bem jogado pela Loud aqui, enquanto isso o Carioca elimina os dois Jans, são eliminados, né, mas ali o Carioca já volta com um bom item, porque ele ficou com a kill, enquanto o team sai com uma kill, e é uma kill muito importante. Esse é o ponto, né, de um lado, quem ficou com o abate foi o Carioca, o caçador, que teve que usar o flash pra ir pra cima do Croc e tentar garantir essa eliminação, do outro foi o mid lane, e aí o Tinozo pode tentar usar essa vantagem pra fazer alguma coisa mais forte contra o Tinkedo, e assim como nos jogos 1 e 2, a Loud acelera pra vir garantir as vaste larvas agora, que é um Titã vindo, o Titã resetou e tá vindo pra larva, então a Pain não quer deixar isso gratuito. Hedbert já se mostrou por ali também, Titã tá próximo, enquanto que o Root tá indo pra rota inferior, as duas são garantidas, enquanto que agora essa última vaste larva vai ficar com a Pain. Vai ficar então duas larvas pro time da Loud, apenas uma pra Pain, o Titã agora aparece na mid lane, o Root vai conseguir empurrar aquela wave tranquilamente, e a gente vai ver aqui agora no replay, ó, o Croc começa a troca com o Carioca, o atordoamento dele acaba passando batido, que o Kaká usa o W na hora aí, acaba saindo do controle de grupo, e aí vem o dano pra cima no Malkai, mas é um pouco mais resistente, bastante vida, foca um pouco a Thalia, foca um pouco no Malkai, não cai de cara o Tinkedo, e no finalzinho de tudo isso, o Tim vai lá cobrar o Carioca dentro da própria Jumbo. Pois é, ele vai se estendendo aqui, parecia que ele ia sair vivo, a câmera até saiu, só que aí veio o Flash e a finalização com mais uma espetada do Imperador, e voltamos pro ao vivo, com pressão pra cima da equipe da Loud, mas o Redmatch consegue uma boa ângua na parede, vai tentar fazer agora essa evasiva, tá indo em direção aos céus, mas ele gasta o Flash, vem descendo também o Tim por ali ainda, pra tentar se juntar, mas no final das contas, não vai acontecer nada. Foi Flash do Cura e Flash do Redmatch de ambos os lados, tinha chegado do Jumbo e também do Tinoz, mas era muito difícil pro Tim dar um engage e sair com a própria vida, optam então por fazer uma troca de spells entre os subs. E o Fantasma do Titã também, né, foi gasto ali então no Fantasma do Atirador da equipe da Pain também, é um feitiço a menos. É, e mais uma vez a gente vai vendo o valor dessa Thalia, né, sempre chegando primeiro, sempre saindo do mid, dando a condição do time poder lutar com mais tranquilidade, sabendo que ela vai chegar. O Tim até tentou acompanhar, mas não tem como. A Thalia é muito mais rápida, ela tem a passiva, chega rápido, e é isso que ele nem lutou ainda, então... E falando em Ultimente, tá na hora de dar tchau, Rob! A carinha dele entendeu nada de onde que ele foi nisso aí. Foi abatido agora o robô, ele tá muito tempo nessa rota, ele tinha apenas um Doran Shield, enquanto o Iser já tinha a bota 2, já tinha a lâmina de Doran, e agora o robô tem que voltar pra rota. Essa Rek'Sai aqui no jogo 1 pegou barricada, ficou gigantesca, agora a resposta do Iser aparece bem no jogo 3. É, e o robô desrespeitou, porque ele não tinha andado bem ainda, e eles vão lutar pelo Aronga Crocta 6. É aquilo, agora o robô enfrenta uma história que nunca tinha acontecido ainda nessa série. Jogo 1 e jogo 2, o robô deitou em cima do Iser. E agora o Iser deu o combate tranquilinho, a vida tava cheia do Urgot, e essa Rek'Sai entrou e sumiu. A Laud agora vai tentar parar esse Drake, que não tem Flash Redbat, vai pra cima do Brown do Kuri. Será que vai ter essa batalha aqui nesse 4 contra 4? Tá descendo o Iser a pé, hein? O Iser foi pra base, Ultimate no Kaká, isolado o Rult, eles o purificaram, Ultimate colocaram também pra cima deles, enquanto que passa a ult agora também no T-NOS, vai sendo bem, e a subida tem já pegado uma eliminação pra mim, tá chegando o Urgot também, e aqui a Pain triunfa na batalha, a Laud tentou, mas deu o Pain! E aparece de surpresa esse Urgot do Iser garantindo ainda mais protagonismo, vantagem numérica pro time da Pain, que pega dragão, pegam 3 abates, o team vai pra cima, mas pra esse Aziz sair depois do Insec é impossível. E agora tá aí o replay da jogada do Iser, pegando um abate sozinho contra a Rek'Side do Robson. O robô ficou muito na lane, foi punido, e aqui vai vindo a redenção de Iser e de Inquedo. De Inquedo jogou muito no último jogo, e agora o Iser consegue uma solo kill, e da B, ele falou, I die, what a... É, a boa coisa ele mandou, I die, what a... E além de ser solado, ele vai pro dragão e impacta uma luta, então assim, o Iser tá no conforto, pelo visto. Pois é, 2 barra 0 barra 2, o Iser aqui prime, pegou abate no robô solando no X1, desce, pega outra eliminação, participa de mais duas, titã sai com double kill, esse jogo aqui começa de maneira espetacular pra aprentar aí de novo. Eu tava até comentando com vocês hoje cedo que historicamente Pain e Laud é sempre muito decidido em counterpicks, e é uma coisa que sempre vem muito diferente, tava até falando com o Toker, será que tem alguma coisa pra surpreender o Aurelion Sol? E na verdade foi a surpresa da Rek'Sai, né, esse Urgot muito bem treinado aí do Iser. Cara, o Jinket tá com a cara de poucos amigos ali, hein? Tá, tava, focado. Ele tá com um ódio ali na biluga do olho, tá diferente. Aquela veia em cima aqui, ó, da testa, que dá uma tremida, é, amiga? Isso é importante, isso é importante, que mostra que ele quer muito. A equipe da Pain tá focada, tá nervosa, conseguiu vir em uma virada que deu uma moral pra eles, e agora, pela primeira vez na série, a Laud começa o jogo atrás em lanes estratégicas. Mas sempre podemos contar com o Root, tá crescendo lá no bot também, 1 barra 0, Titã tem vantagem de gol no momento, graças a esse abate extra, essa assistência que ele tem no jogo. Agora o que impacta é que o Iser, ele desceu ali pro Drake, não pegou tanto recurso em cima, e agora o Root coloca o Titã pra correr. Pois é, já dá um salto-folguete e fantasma pra longe. Titã gastou o fantasma pra correr porque o Root lutou pra cima dele e deixou uma situação difícil, e aqui a vantagem do topside é toda a Pain. Não tem como brigar por esses aruguejos, e a equipe da Laud, que pegou 6 aruguejos do jogo 1, 6 aruguejos do jogo 2, agora vai ter que ficar com 2 somente e a Pain vai pra 5. E agora o Croc vai ser visto, o Titã sabe dele, teleporte nas costas pela Thalia. Ai, 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 aqui complica demais a vida do Croc, ele vai tentar sair, olha ele, meu amigo, será que vai dar, ele consegue sair o máximo que dá, só que mobilidade, a marca registrada na Copa e na Pain. Tô falando que esse Dinkedo tá diferente, tem algo complicado aqui pra Laud lhe dar. A Thalia 1 barra 0 barra 4, praticamente 100% de participação, menos naquele abate do 1 contra 1 do Aizer. Então, uma Thalia que no Ali Game se prova mais uma vez, boa contra esse Aizer, mas o Aizer escala, Tocão, Aizer escala, a Laud, tem isso ainda no seu time. É, o Dinkedo vem jogando bem, mas o Alvin, será que ganha? É muito difícil. Não, acho que precisa do Cutela ainda, sair depois fica melhor. O robô já tem item, inclusive. E o Dinkedo de novo. Pois é, o Dinkedo tá no topside, hein? Dinkedo chegou, ele ainda não tem ultimate, não foi visto, vai fazer a entrada, avança saindo o Aizer, já gastou o ult, e aí, diga, 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 tchau, o robô será, ele deu tchau, mas foi pra ir embora. Não é possível. Um abraço, Aizer, um abraço, Dinkedo. Caraca, saiu vivo aí no robô, tomou ultimate, bastante dano da Thalia, agora o Dinkas, ele perde bastante recurso de wave, essa wave do mid lane fica completamente pra outro jogador, ele tava lá em cima, deu TP embaixo, apareceu de novo no top, tá em todo lugar o Dinkedo, mas também tem que saber a hora, tocão, de voltar a farmar. É, realmente, ele até não ficou atrás, então ele tá se movimentando bem, farmando bem, mas parece que a gente tem uma pain muito atenta no jogo, eles foram pra larva, perceberam que a Laude já tinha largado, o Titã tomou um all-in, viu o Viego vindo, eles já se planejaram no próximo passo pra defender a play, e não só defenderam, como conseguiram fazer uma volta, então assim, uma pain muito ativa no jogo, e dá pra ver que eles estão concentrados, eles estão vendo acontecer e estão pensando nas soluções. E o gol de pessoal da partida, três jogadores do time da Pain vem liderando, o Tim tá logo ali, o Lute e o robô também não estão tão assim, tão longe do time adversário, a Pain tem um dragão, quatro larvas, enquanto a Laude, apenas duas larvas. E esse Viego, a gente falou que não gosta tanto, até então a gente tá envelhecendo bem. Só vindo isso aqui. Até então, tamo de boa, galera. Até mandou o famoso feed in spree ali, né, 0 barra 3, já o croc, e quando o Viego sai atrás, meu amigo, pra você ser efetivo, é exatamente, é quase um a menos a partida. Vai depender do time, dar um reset pra ele, pra ele começar a jogar um pouco mais. Aqui no top, o robô ainda tá conseguindo pegar a pressão de waves aqui, mas não explorou tanto assim as barricadas como foi no primeiro jogo, apenas duas pra ele até agora nesse confronto, o dragão nascendo, o segundo deles, o dragão Quintech. É, o robô conseguiu o item dele muito cedo, o Wiser tá há muito tempo ali com aqueles itens, deve ter bastante gold, porque o dragão tá pra nascer, os dois tem TP, então assim, se ele não fechar o item, eu não sei se é tão bom não. É, e eu vejo agora o item aqui, Tocão, acho que é pra Tristana tá melhor, porque ela tem esse crack, enquanto a Zer ainda tá com a static. É verdade. É um segundo dragão, a Pain entra primeiro no Hill e a Loud não tá querendo deixar isso em vão não, então vem pro TP. Pois é, TP chegando por aqui agora dos dois lados, ele chegando um pouco mais em cima outro dentro do covil, enquanto que vai estourar essa batalha, será? Qualquer momento, foca agora em cima desse dragão Quintech, já passa o ex-dink, ele isola, isola, deixa o dragão na mão da equipe da Pain, isso por si só venceu a disputa. Calma, o Red Badge vai pra cima, opa, estoura ainda a batalha, pra cima da equipe da Loud, já pede o Red Badge, vai perdendo ali o troco, é menos que 22 a menos a menos da batalha, e a equipe da Pain vai dizimando a Loud, 1 a 1, ponto a ponto, já são duas eliminações, vem pra quarta ainda, Supreme Bid eliminado, vem pro Ace, vem pro Ace, vem pro Ace, tá e tem Ace! Ace com Triple Kill, Titã! A Pain executou a comp perfeitamente, uma parede da Thalia que zoneou a Loud, e a Loud quis comprar essa luta depois, que dá um Ace pra Pain, segundo dragão, e a primeira torre também vai pro chão, tem muito jogo aqui pela frente pra Pain. Eles jogaram muito bem essa luta, a parede do Jinkedo foi perfeita, não permitiu o famoso 50-50 do dragão, e depois a Loud tomou a decisão do re-engage, mas é aquilo, mais uma vez, dar engage em Brown, Thalia, Maokai, é muito difícil, e a Pain vai se encontrando com essas comps de desengage, e vai conquistando as lutas atrás de luta. Vão ser justos aqui, o Red Bast tinha nascido, então não foi um Ace, mas morreram 5, né? Foi o Ace, foi, foi. Foi o Ace, tá liberado? Foi o Ace, então tá gritado. Saiu o robô no finalzinho, quando o Red Bast nasceu 2 segundos antes. Foram 5 jogadores, olha, pega, pega, levanta, o juizão dá aquela ajudinha na cadeira pro cara não cair, volta pro lugar dele, 5-0 a Tristana do Titãs, 2-0 a Tristana, a Thalia do Jinkedo, e eles tão gostando do jogo, hein, cada jogada, tão comemorando, tão se impondo dentro do jogo, e olha lá, o dano do Viet, olha que campeão, bom, incrível, nossa senhora, o dano que a gente causou aqui, comentando a Team Fight, não teve zika, não teve zika. Mas assim, a Pain tem que cuidar agora, né, toda essa emoção não afobar, enquanto a Loud vai ter que entrar no modo Tartaruga, fechar a casinha, não dar muitas brechas e esperar uma oportunidade, porque em termos de item e gold, a Pain tá muito na frente. Muito, 16 minutos, hum, Redbert tira agora o flash do Jinkedo também, na hora, vem ali aquele combo, enquanto que o Kuri vai descer, será que vão aguentar, será que vai vir um dive por ali, tem o Kroki também na proteção, mas tá muito atrás do jogo nesse momento, não tá conseguindo fazer absolutamente nada nas partidas por aqui, na verdade, nas batalhas, Ultimate do Carioca, vira um pra cima do Kroki, solta o foguete, Titã focado, ele solta pra longe, Root, pode garantir eliminação, será que ele neutraliza? 0-2-1, 0-2-1, o Kroki, já ganhou, chegou no reset, e aí, meu amigo, reset, atrás de reset, ele vai pegando, vai coletando, a Loud está de volta, o Kroki ainda continua, é mais uma resetada, de novo, resetou de novo, ele prova que não tem essa de ser ruim não, meu amigo, é esse da Loud, e o Kroki grita pra eles, enquanto isso, o robô puxa top sozinho, o que foi que essa penha arrumou, meu Deus, o Titã pulou no meio do pagode inteiro, foi abatido, o Kroki começou a resetar, e o jogo tá completamente empatado de novo, se você voltar essa transmissão, sei lá, 30 segundos, eu não lembro, acho que o Torgas falou, é só na hora que ganhar a luta, gritou, levantou, afobação, vem, tem que controlar os ânimos, e é aquilo, se a gente falou uma vez do Viego e não funcionou, a gente fala segunda e zica, porque ele ganhou essa luta muito bem nos resets, olha a vida que o Kroki tava, e foi reset, atrás de reset, e ganhou a luta. O Titã ganhou a luta também, né? E o Titã também. Mas é afobação, é amigo, é amigão, é o Titã usado. Não precisava desse dive, faz os stacks de Dragon, joga um joguinho tranquilo, controlado, arriscaram muito, e a Laude pune. E isso, exatamente o que eu ia falar, isso tudo num 4 contra 5, sem o robô na batalha, 3 abates nas mãos do Tim, 3 abates nas mãos do Kroki, e ele tava fora do jogo, agora ele pega 2 mil de ouro de vantagem, fechou a trindade, fechou o Mata Crack. Cara, ele pegou muito gold nisso daí, o Viego tava completamente fora, o gold dele agora chega a passar totalmente o time inteiro da Pain, o Tim tá indo direto pra aquele Rabadon, então vai começar a causar muito dano também esse Azir, e agora o jogo pra Laude é tentar pegar esse dragão, é dragão infernal, se a Laude pegar muitos desses, tem muito dano. Azir, Zeri, Viego podem fazer uma diferença, a Pain agora tem que conter os danos. Os itens ainda tão bons, mas agora vale tudo nessa luta do dragão. A Pain se enfiou numa confusão aqui, meu amigo, que era desnecessária, e a Laude só aproveitou o momento, agora é muito positivo, controla o Hill primeiro, tem esse nascimento de dragão em 15 segundinhos, e a equipe da Pain vai ter que acertar essa teamfight agora. É, o Azir tá mais forte do que a Thalia, entretanto a Tristana ainda tá bem na frente da Zeri do Lute, o Aran na midlane aqui vem chegando, os dois times contestando, o Azir causa bastante dano já pra cima do Eisner com esse Urgot, eles vão pra cima de novo do Titus, que tem que pular pra fora. O Titã tá isolado, e isso é um ponto complicado aqui pra equipe da Pain, porque ele é muito crucial na batalha, Redbert vai pra cima, mas o Kuri também consegue levantar o inquebrável, dá aquela segurada, enquanto que olha, olha, olha o Azir, ele foi visto, mas ninguém vai tomar conta dele, Redbert agora sume a linha de frente, vem o teammate do Carioca pra tentar segurar, isolam, por enquanto não tem dano, mas é muito melhor pra equipe da Pain, que bateu, bateu muito mais, entra o teammate, mas não entrou no melhor jogador possível, porque ele conseguia muita vida ainda, então não teve execução. O time da Pain perdeu o teammate, tomou o teammate do Turgot, agora vamos pra cima do Croc, que tem que untar também pra sair. A luta da Pain, eles conseguiram engajar a Laude muito bem, tiraram muita vida, não teve abate, mas eles não conseguiram lutar, vai ser dragão da Pain, ponto de alma infernal e a Laude compensa com o Torre da Rota no Meio. Ah, o Kompian é muito difícil pra esse Vigo, causa dano, o Azir tá muito atrás, o Tim é o cara pra segurar essas fights nesse ponto, mas não conseguiu aplicar dano em quem deveria ali, o Isaac chegou por baixo, o Robô deu a cara, tomou o teammate do Hurt, teve que flashar pra fora, senão ia ser uma tragédia pro time da Laude, que pega até um do mid, mas a Pain pega o seu point. Apesar do acontecimento terrível que aconteceu ali antes, eles tiveram agora o mental pra jogar a luta do jeito que é pra ser jogado, é que a gente falou, eles deixam o Nautilus vim, deixam o Rek'Sai vim, dão um dano e ali eles não ganharam a luta, mas ganharam o terreno e vantagem de vida, logo levaram o dragão, então a Pain continua bem no jogo, três dragões, mas não pode fobar. É isso, a situação foi da equipe da Pain agora, que fica um ponto muito forte nesse ponto de alma, uma alma infernal poderosa e obriga basicamente agora a Laude a tomar conta daquele terreno, não dá pra deixar uma alma infernal passar de graça, então quando tiver quatro minutos e três daqui a esse tempinho e nascer esse dragão de novo, vai ter confusão por lá. É, o problema pro time da Pain vai ser esse Azir, que daqui a pouco vai ter Rabadon, já vai ter também daqui a pouquinho mais uma Magic Pain, então tem que tomar muito cuidado, porque essa frontline do Carioca e do Kuri, até então tem segurando né Tocão, mas daqui a pouco Azir nível 15, 400 de AP incomoda muito o dano que o time vai trazer pro jogo. Muito né, e aquilo, se eles conseguirem uma kill rápida, vem o reset do Viego e aí a luta fica difícil pra Pain, então as duas compras tem muitas possibilidades, muitas maneiras de lutar, então vai ser um jogo extremamente estudado aqui. Rabadon finalizado e também Visage pro Robão, spike bom pro time da Laude, o jogo tá empatado em Gold, mas a Pain tem vantagem de Drake. E agora, movimentação também ao redor pra aquele que eu vi do Barão, porque pode ser feito ali a qualquer momento, o Titã tá muito forte, o T-Nose tem Rabadon, então tanto um Azir espetando rápido, quanto uma Tristana com isso tudo de dano, isso tudo de item, também pode causar muita pressão em cima desse Barão, então não dá pra deixar ele de lado. E uma dúvida aqui, essa Zeri first pick a gente não tá falando muito, mas até então tá existindo ali o Root, né, esse jogo mesmo eu olho pros itens dele agora e vejo o time da Pain, acho que dane-se essa Zeri que tá no jogo agora. Não teve muito valor, mas eu sei que as posições da Pain também tão lidando muito bem com a Zeri, então ele acaba não ganhando a lane, não conseguindo impactar em teamfight e eu acredito que talvez seja pra tirar do Titã, né, porque a gente já viu o que ele faz com essa Zeri. Ele gosta bastante, ele gosta bastante dessa Zeri, tem vários jogos no CBLOL, então pode ser a sua opção, já que tem tanto banimento lá embaixo, né, sempre tá sendo a mesma coisa, Kalista, Varus, Lucian, Senna, Jinx, então são cinco banimentos em atiradores todo santo jogo e aí você acaba tendo também essa opção de tirar mais um, sendo que a Laude tá sempre do Blue Side. É, e o jogo aqui agora foi pra aquele Aran, hein, ninguém tá mais puxando o Side, os cinco times, os cinco jogadores de ambos os times estão indo pro Aranzinho e tentando causar dano. A gente tá vendo aqui que tem teleporte o Aiser, tem teleporte o Jimbedo e pro Adaloud só o Team. Mas o Aran tomou conta de Summona Swift, porque o grande foco que parece realmente é esse Barão, o tempo inteiro a Laude tá indo lá, limpando visão e colocando a deles. Então ninguém quer ficar um passinho de distância, porque sabe que esse Barão pode ser demolido. O tempo todo, todo mundo muito bem. O Teamate do Malcai, será que eles vêm agora fazer essa entrada completa, já tem essa pressão da evolução por parte agora da equipe da P, e o robô nem clicou! Ele não ia conseguir partir para matar, ele já vai ser eliminado o melhor do que que é justamente o topo da equipe da Laude. E agora no 5 contra 4, eles vão correndo pro Barão, avisei, o foco era esse, precisava de uma eliminação! O time da Laude perdeu completamente sua frontline, tem apenas o Redbert de pé, que pode segurar um pouquinho, mas não muito. E a Pain tem oportunidade de baitar e até mesmo dar um re-engage nessa luta. Não foram não, hein? Não foram pro Barão não. Mesmo com essa eliminação, eles correram direto pra lá pra cima, fizeram um gauge e saíram. É, talvez recentemente eles cometeram alguns erros do Barão e decidiram não arriscar muito, né? Assim, dá pra ver que não precisa mesmo, a composição dele está funcionando muito bem. Inclusive, agora foi uma aula, né, Takeshão? Veio o Heksai, todo mundo focou um alvo só, e com a ult do Urugot ele cai muito rápido, então assim, muito bem jogado. E nem mesmo o robô vai conseguir tancar essa composição. É, esse é o problema da Heksai, né? Ela sai na frente geralmente, a gente consegue ver ela segurando, ela tancando, mas a boneca, quando não tá muito online no jogo, é um pedaço de carne, gente. A gente vai lembrar aí de Udyr durante a etapa, é um papel meio parecido. Ela vai segurando, mas agora já tem ali Liandre nas mãos do Jinquedo, tem essa ult do Urugot que foi apontada aqui por nós, e agora a questão é, Dragão Infernal, Soul Point pro time da PEN e a Laude vai ter que vir pra luta. O trunfo da Heksai é que ela sempre sai com um pouquinho de vida. Ela recupera, volta, recupera, volta. Mas quando você tem um executor, como é o Urugot, você não sai. Ele fica com um pouquinho de vida e em vez de ele conseguir uma saída, ele vai morrer e aí você perde toda a qualidade de um Heksai. Ultimate agora do Jinquedo, fecha a parede, mas consegue passar por ali. A equipe da Laude pode tentar o Rengage, será que é a vez deles? Ultimate, tentativa de entrar no Urugot, olha a quantidade de dano, jogou todo mundo pra cima, pra ali também o Redbert. A equipe da PEN é obrigada a recuar completamente e gasta muito feitiço. Todo mundo da PEN gastou Flash. O Titã continua com o dele de pé e é uma Tristana, mas a PEN perdeu a posição. Teve um multimeixo do Jinquedo pra tentar começar a luta e a posição foi perdida. Colocaram todo mundo da PEN pra correr e não teremos alma infernal nesse confronto. Quatro Flash, só o Titã com o dele de pé por ali. E com isso, como o Takeshão falou, veio esse dragão pra equipe da Laude. É o primeiro deles no jogo inteiro, esse dragão infernal. E mais tempo ainda então pra esse jogo encaminhar e ficar cada vez mais forte. O Krok pegou bastante dano no Weiser ali e a gente tava vendo um ponto da fight, que era o Jinquedo tentando fechar a Zerick. Mas ali sobrou o Viego contra o Urugot e o Viego foi pra cima, tentou castigar e colocou esse Urugot pra correr. É, a PEN tentou fazer um repeteco do outro engage que deu certo. Infelizmente pra eles agora a Laude conseguiu desviar e aí ficaram muito low. Mais uma vez um time ganha a luta por posição e HP do que necessariamente por abates. Então é um jogo bem tático aqui. E agora vai cair essa T1 do topo por favor da equipe da PEN. Eles liberam essa última Tier 1. Na verdade não, né? Eles liberaram a segunda Tier 1 que eles conseguem nesse jogo porque ainda tem aquela da rota inferior. A Laude que já conseguiu fazer essa limpeza da linha primária da equipe da PEN que já vai toda pro chão. E o Barão continua lá, esperando essa aproximação. E só porque eu falei, iniciado! A Laude quer começar isso? A PEN não tem quatro flashes. Eles sabem disso, então a fight é favorável pra eles. Tem ultimate do Team, tem flash também dos jogadores e vão pra cima. Mas cai muito rápido, cai rápido demais. Não tem nem chance de tentar um roubo por aqui. E agora a Laude vai fazer o quê? A PEN vem entrar pra batalha. Minha de frente, um erro! O Team Ventuizer! Perde agora o suporte por suporte. Ainda continua. Resete agora no Viego. Funciona o jogador de primeira eliminação. Vai, Xadrinho, que é lá. Tem muito neita ali agora o Titã. O Gote já cai. Mas é tão bom que o do Dinkedo só tem dois monos de Barão na Laude. A PEN dá combate! Cara, o Dinkedo tá em dia, tá? Ele tá fazendo diferença. O time da Laude começou resetando esse Viego, mas não conseguiu avançar. Não conseguiu andar esse ace. Olha o dano causado pela Thalia dele. O Barão caiu rapidinho. Foi Barão pra Verducha. E o Dinkedo salvou um pouco essa fight, porque o Croc resetado com o robô podia ter acabado com tudo. É, mesmo com o Dinkedo on fire agora, essa ult do Wiser custou demais. Tinha que ter conectado. E a Laude dá uma calça sensacional aqui. De gênio. O Carioca não tem flash. O robô tira o Pinstoro. E eles sabem que não tem como roubar, porque o Malkai não chega. E eles vão pro Barão. Conseguem fazer. E, obviamente, a execução do Wiser pesou. Mas o Dinkedo, ele não para, cara. Tá jogando muito. Encaixou direitinho o controle. Estourou o dano pra cima da Laude. Deixou o Titã livre pra bater. E o Titã agora fecha a Dominique. E aí, a vida do robô, que já não tava nada fácil, fica pior ainda. É, tá um jogo difícil pra ele, né? A gente tá vendo agora a Laude resta mais 1 minuto e 40 desse Barão. Tem ainda uma T2 no top com pouquíssima vida. O Tim tá de pé com esse Azir ainda, com o seu buff. Mas o robô que tá lá no top não tem o efeito pra continuar puxando. Então, a Laude tem que se preocupar ainda em não chegar atrasado pro Dragão. Ainda é só o ponte pro time da Pain. E esse Barão agora vai sendo mais ali no detalhe. O papai buscando essa iniciação na rota do meio. Mas quem vai cair é o Redbert. Ele buscou o abate, mas não deu em nada. O Titã perdeu muita vida, mas saiu de pé. Saiu de pé, mas quem tem o punch ainda na midlane é o time da Laude. O time pode botar a torre aqui. O robô tá puxando o top. A Laude tá querendo avançar o mapa mesmo com o jogador a menos. O Carioca não tem mais o ultimate dele. Ele usou pra absorver aquele engage que o Redbert tinha sido colocado. Já caiu aquela torre T2 lá em cima, como o Daquish alertou. Enquanto que lá embaixo o Wazer vai fazer a mesma coisa. Não tem mano de barão pra ele, mas tem o Wave. Ele tem dano pra causar. Mas aparentemente ele não vai continuar. A gente tá vendo que ele já tá saindo. Deu um Ezinho ali, deu pra ver pelo minimapa. O Wazer não leva T2. Deu bastante dano. E agora o jogo reseta. Próximo objetivo, Dragão Infernal. Alma pra Pain e segundo pra Laude. Respira, Laudete. Respira, Penzete. Esse jogo de desempate tá entregando tudo. Não tem liderança certa. Não tem alguém no comando absoluto. O jogo tá muito próximo. Tudo pode acontecer. Os caminhos sempre levam a Pain e Laude. Mas agora é uma história com um novo capítulo nesse momento. Quem pisa primeiro no Rio agora vence na Laude. A Pain tá usando um restinho de barão. A Pain então vai ter que recontrolar essa visão. Voltou o flash de todo mundo. Apenas o do Wazer ainda tá faltando um pouquinho. O Kuri vai tomar bastante dano aqui do Azir. O Cardioca tem que fazer esse recurso. Se ele for pego, vai cair esse dragão. Então ele não pode ficar dando aquela cara por ali. Ainda falta um tempinho. Mas a Laude já vai manipulando toda essa visão. Visão avançada. Colocada por ali. Jinkedo TP no meio. Jinkedo do B. Teleporte aqui já. Três itens pra ambos. Pros atiradores. Pros midlaners. É a luta possivelmente do jogo aqui. E a Laude pegando isso abre muita vantagem. A Pain se ganhar pega a alma. É isso. O olho agora nessa batalha que pode decidir a história da partida. Enquanto que a Pain vai tentando achar uma brecha. O robô chega pelo lateral agora. Mesmo assim tem que tomar cuidado. Ainda não tem o engage total. E todo mundo só fica nessa observação de quem vai puxar o gatilho primeiro. O Azir é muito chato nessa situação. O team tá causando muito dano. Antes do time da Pain sequer conseguir bater em alguém do outro lado. O bot tá sendo puxado. O mid também tá em vantagem da Laude. Vai segurando essa pressão por enquanto. A Pain não deixa a Laude ficar liberada no heel. Eles avançam agora. E estão na posição de batalha, hein? Vem iniciação de novo. Pra cima do Cury. Mas ele consegue usar o guarda em quebrava. Segura o máximo que ele pode. Já tem paredão de novo. Mas o dragão praticamente não tinha apanhado. Então não tem finalização. Redmatch com o Flash. Agora tá sendo o Weiser. Não foi o alvo. Ele estoura rapidamente. Uma menos pra equipe da Laude. Mas a equipe da Pain apanhou. E apanhou muito. Olha o Reset chegando. É sempre ele. Já vem a liberação em cima do Carioca. Vem a execução também. Mas o Weiser deve cair. Tinkedo, Tinos perseguindo. Titã volta. Será que vai dar? Ainda é o drag contra dois. Partiu pra cima. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Triple kill. Chesquenade. A dupla de 2018. Downline. Dinkedo e Titã resolvem isso daqui. O Tim emocionou um pouco. Tentou resolver. Foi pra cima da Thalia do Dinkedo. Nisso não pegou o abate. E aí os carries da Pain fizeram a limpa. Redmatch começa emocionando. Morre. O Croc pega o primeiro reset. Começou com o cara da Laude nesse primeiro reset. Mas a sequência. A entrada do Tim aqui. Tocão. Custou muito pro time da Laude. Essa é a definição de Titãzada chefe dele. Leva um. Reseta. Pula em outro. Pula em outro. Joga agressivo. Desvia de skill shot. Incrível o que ele fez nessa teamfight. Jogou muito. E mais uma vez. A Laude dá o engage na Pain. E a Pain pune. Eles estão seguindo fazendo isso. E não fazem outra coisa. E a Pain não tá nem aí. Pune e ganha o luto atrás de mundo. E aí o rapaz. O Titã e o Jinkedo. Tão na sincronia de gêmeos. Assim cara. Eles tão pisando igual. Pensando igual. Jogando igual. E tão sendo aqui. Eu acho que inquestionavelmente. O nome da Pain nessa série. E cara. O que eu falei. O Tim não costuma errar nesse nível. Mas assim. Ele viu um ângulo. O Jinkedo ainda tinha flash. E aí quando ele não conseguiu pegar esse abate. Se encontrou no meio de dois. E agora é uma Tristana 9 barra 1. Com cinco itens. A Alma Infernal. E uma Thalia que também tem zona. E muito dano pra causar. O Tim não costuma errar. Mas o Jinkedo tá clicando muito. E ele levou essa situação. Aqui a gente tem um Prime Pain. Tá a questão. Porque tão jogando muito. É. Tá sendo um jogo que assim. Não tá tendo muito aqueles erros individuais. Drástico. Tá sendo muito jogado. Agora o Lute vai pra cima. Tomou o engage o Lute. Não é disso. Rapaz. Levou o engage na cara. Agora do Kuri. Mas vem voltando. A equipe da Laud. Mas assim tem menos vida. Em dois jogadores cruciais. Já é eliminado agora o Redbert. Enquanto que o Tim tenta segurar. Eu acho que aquela torre. Vai juntar em cima na da certa. Olha o Titã. Ele já conseguiu esse tribunal. Mas disso hoje. Ela que é uma robô. Naquela eliminação. E o jogo vai acabar. Tá na hora. O Ben Game da Pain virar. A Laud tentou resistir. Mas não tá conseguindo. Só dá. A Pain Game. A Pain ainda não vai conseguir o GG. Porque permaneceram vivos. Aqui o Croc e o Robô. Vão ganhar um pouco de tempo. Mas com essa alma infernal. Abre um barão. E muito tempo pra Pain. Pegar a torre. Pegar o objetivo. Pegar o barão. É um jogo agora difícil. Pra Laud voltar. O Dinkler tem ult ainda. Isso aí. Enquanto que o Croc aumenta a velocidade agora. Com a sombra. Enquanto que esse barão já é da Pain. Pode deixar a câmera aqui embaixo. Mas não. Recuou. O Croc conseguiu sair. Calma aí. Que teleporte do Robô está atrás. Ei, Laia. Croc vai tentar fechar. É só o Eiser no máximo. Mas é o Urgot que também tem defesa. DP gasto. Barão pra equipe da Pain. E um jogo que vai ganhando. Cara de tradição. É, 11 barra 1 barra 12. A tristena do Titã. Tá muito forte nesse confronto. O Root ainda não conseguiu fechar na voa. Então não tá conseguindo causar o mesmo dano. E justamente ele. Que foi um E pra frente, Tokens. Que não é muito do Root. A gente vê. Ele tomando esse tipo de iniciativa. E acabou tendo que faxar pra trás. Morreu. Um jogo que não tá muito comum pra ele. Na mesma luta, o Root dando um dash pra frente errado. E o Tim sendo pego. Então assim, irreconhecíveis os carries da Loud aqui. E a verdade é. Se se confirmar a vitória da Pain aqui, que tá bem encaminhada. Obviamente a Loud, né? Um time muito forte. Eles têm que mudar. Eles não tão sabendo lidar com esse Brown, com essa Tristana. E tá dando problema. A Zeri não tá se pagando. Difícil demais pra equipe da Loud. Nesse ponto aqui, a vantagem total é da Pain Game. O jogo ainda não acabou. Tem coisa pela frente. A Loud já teve viradas em situações até piores. Mas a equipe da Pain mostra, talvez, nos últimos três anos que a gente tá tendo aí. A sua série mais madura. A sua série mais intensa. Não é à toa que pra comunidade, no geral, o tema, né? O discurso era. Essa é a melhor Pain pra enfrentar essa Loud. É o suficiente? Até então, um a um dupla cara. E com o terceiro jogo bem encaminhado. Eles vão puxando com esse Barão. Um minuto e meio ainda de objetivo. É Tristana pra bater em torre. É Thalia pra fechar. Dá pra continuar avançando a Pain pro 2x1. E essa Tristana de alma de fogo, ela vai machucar. E já tá machucando e machucando bem. Jogou agora o ultimate do Malcai. Segura o ultimate da Loud lá atrás. Já cai essa torre D3. Já caindo também por aqui esse inibidor. E se cair mais um jogador, o jogo pode acabar. O Red Vert de novo pelo alvo. E ele vai desintegrando por ali. A Loud vai vendo a sua base sendo invadida. E a Pain pode garantir um 2x1. Eles têm um jogador a menos. O Titã vai batendo muito nessa torre. Aqui a bomba vai explodir. Mais da metade da torre foi embora. Muito dano em cima da backline. A Pain vai continuar avançando por 2x1. E o Ayser vai tancando. O Ayser vai tancando essa torre. Uma torre de Nexus já cai. A segunda pode ir logo na sequência. Uma situação inédita nos últimos três anos. Vai acontecer aqui no CBLOL. A equipe da Loud que só ganhava sinais de 3x0 e 3x1. Agora vai ter que enfrentar. A equipe da Pain que tá buscando uma virada. Será que dá? O Titã resolveu, foi pra frente. Agora o Carioca pegou todo mundo. É 2x1. É pra acabar, meus amigos. Uma nova história, uma nova jornada. Um novo capítulo vem chegando. A Pain vem pra acabar com esse jogo. Sobrou somente o Redverse, mas ele só pode assistir. E aí, meu amigo, olha o Quadra chegando. Tá lá! É Quadra! Aqui o Iapen vira na série! 16x1x13, Titãzada e Dinkedo colocam Pena primeira vez numa final. A Pain na vantagem de duas vitórias. Falta uma pra Pain se reencontrar com o título. E a Loud precisa correr atrás do prejuízo e voltar agora pro jogo 4. Isso nunca, nunca aconteceu antes na história do CBLOL. Nunca! A Loud agora, numa grande final contra a Pain, está atrás do placar. Eles saíram na frente e a Pain foi lá, empatou a série e agora vira de 2x1. Nos últimos três anos, isso jamais tinha acontecido. Não, e a gente viu assim, um terceiro jogo agora que a Pain começou bem demais, emocionou. A Loud foi buscar e justamente a gente viu peças aí da Loud que costumam não errar, errando. Exato. O team afobando um pouco, tentando matar o Dinkedo. No final das contas, o Root também dá um dash. Então assim, é uma nova série, gente. Agora vamos ver o mental da Loud em voltar atrás do placar, velho. A gente falou que hoje era um dia de fazer história, um dia de contar histórias, independente do que aconteça. Se fosse um tetra em sequência da Loud, se fosse um tetra depois de muitos anos da Pain, é história sendo escrita na nossa frente, Tabinha. E mais um capítulo, é virada da Pain e agora é empate ou acaba? E nunca falta emoção. A Pain, depois de uma sequência de três anos de finais, Lupe, está pela primeira vez nessa posição de conseguir a final, conseguir um ponto, né? De conseguir esse título, principalmente contra a Loud. Todas as finais, 3-0, 3-1 e agora é eles que estão na vantagem. Você imaginava isso? Eu acho que ninguém imaginava, né? Um jogo do tetra é realmente uma situação inusitada, uma situação na qual a Pain está se mostrando muito bem. E eu acho que dando uma olhadinha nesse draft, eu já sinto que a Loud talvez tenha se perdido um pouco, Tabis. Porque nesse 4-5 você tem uma vantagem de alcance muito clara ali, né? Com o Azir contra Tristana, Thalia e Malcai. E já vem no Brown também. O Brown já tinha sido mostrado, ou seja, falta engage. Malcai não é um bom engage para você chegar no range do Azir. O Brown também não é um engage. E aí você fecha uma composição com Rek'Sai e Viego, que não tem nada de alcance. Pois é, e aí a gente falou que tinha Sejuani em aberto, tinha Lissin em aberto. Aí de repente poderiam fazer aquela dupla que a Loud já gosta muito, com Renekton, Sejuani, né? Trazendo essa força na parte superior do mapa. Mas pra mim, ó, a cerejinha no bolo. O Ghost, que apareceu como last pick do lado vermelho. A gente já estava vendo, né? Como um todo, assim, ele aparecendo em algumas ligas. Mas principalmente na LCK, né? A Genji, o Kim, estava trazendo esse pick. E aí eu estava falando, quando é que ele vai aparecer no CBLOL? Por que ele ainda não apareceu? E apareceu nesse jogo. O Jesse Beben falou, né? Normalmente as séries de Loud e Contrapens são muito definidas em pocket picks. Nesses picks, assim, que aparecem no momento certo. Uns counters. E esse counter foi perfeito. O Wiser conseguiu até mesmo solar o robô. Sim, foi um ótimo jogo do Wiser. Ele que sofreu bastante no primeiro, voltou agora muito bem. E a gente pode dar uma olhada nas jogadas do jogo. A primeira jogada foi uma jogada que mostrou um early game já muito mais proativo por parte da Pain. No qual eles têm uma vantagem muito clara de composição nesta luta do dragão. É muito difícil. A gente viu que o Hattbert, ele tentou diversas vezes fazer esse engage. Mas olha como a Pain joga coesa. E ela tá confiante. Ela anda pra frente em cinco jogadores. De uma maneira que eles falam, tá, Loud. Vocês querem engajar na gente? Fiquem à vontade. Porque a gente vai ter mais dano. Muito por conta do pick do Wiser, né? Porque a frontline sua vai morrer sempre. Tem um Urgot que deleta 20% do seu HP, né? E ainda consegue ter um alcance. Consegue dar um controle de grupo em área, né? E o Wiser, ele tava sempre muito bem focado em acertar seus ultimates mesmo de longe. E aí, talvez... Não gosto muito de falar que existe compdiff. Eu acho que é tudo questão de execução. Mas existem composições que são mais fáceis de executar. Foi um compdiff ali. A da Pain era mais fácil, né? A da Pain era mais fácil e foi melhor trabalhada. Concordo. Ela foi melhor trabalhada. E aí, na segunda jogada que a gente também separou, eu acho que dá pra mostrar um pouco isso, sobre como é muito mais fácil você jogar pra trás, tendo a necessidade de engajar sendo da Loud. Vira de novo um engajar um pouco esquisito por parte do Red Bad. Primeiro ele tenta. Tira aí a ultimate do Jinqueiro pra cortar essa luta. E aí, na sequência, ele só morre. E fica. O Brown, ele faz essa proteção, né? E ele consegue rapidamente deletar ali, ou então, pelo menos, auxiliar a deletar uma linha de frente por conta disso. Se essa jogada aqui, Lupe, se o Jinqueiro só junta ali com... Desculpa, o Tino, só junta ali com o seu time, tenta dar dano no Urgot, auxilia o Root, auxilia também o Krox. Será que não poderia ser diferente? Mas a gente tá falando do que poderia ser. Não foi o que aconteceu. A Pain que conseguiu a vitória. A Pain conseguiu uma bela jogada de novo do Jinqueiro, o quanto que ele consegue colocar o DPS. O Titã também muito mais confiante. Ele deu uma derrapadinha ali em algum momento do jogo. Nossa, foi. Mas ele entendeu que não precisa fazer nada complexo. Eles tinham uma composição muito sólida, um draft muito bem montado agora pra esse terceiro jogo, que trouxe essa vitória. A gente vê no gráfico de ouro como... Nossa senhora. Olha o dano. Olha o dano dessa Tristana. Quase 50 mil de dano em menos de 40 minutos de jogo. Claro que, por outro lado, a gente também teve o Tinoz causando muito dano com o seu Azir. Mas essa Tristana tá sendo um power pick, né? A favor da Pain. E no começo, quando ela apareceu, eu achava que era mais pra uma situação de swap. Também. Apareceu, assim, no segundo jogo, mas aí depois mudou. Agora é mais uma coisa do Titã mesmo. Mas se a gente for falar destaque da partida... Não é o Titã. Não é o Titã. Não tem como ser. O que o Dinkedo tá fazendo nessa série? A evolução dele no segundo jogo e agora no terceiro. Incrível. Colocando muito bem o controle de grupo na hora perfeita, encaixando o Dublin em teamfights decisivas. Naquela última que a gente mostrou, também teve uma no Baron, na qual podia dar muito bom pro time da Loud, mas não deu de novo, porque o Dinkedo tava acertando muito. E eu acho que o early game, o jeito que ele trouxe as Ultimates, especialmente nas duas lutas de dragão que aconteceram, a gente não pode mostrar tudo, obviamente, mas ele controlou muito bem o começo de jogo que permitiu que a composição da Pain chegasse no ponto que ela queria. Mas aí a gente tava discutindo um pouco essa questão do MVP, que tem sempre o criador e a criatura. A criatura foi o Titã, mas o criador muito, né, que conseguiu promover esses espaços, promover as boas jogadas pro Titã brilhar, foi o Dinkedo. Então a gente optou aí. mais o MVP do Dinkedo nessa série, Rafa, a Pain está a um jogo de fazer história no CBLOL. Haja coração, hein? Laude, gente, escolheu o lado azul e é o seguinte, a gente vai pra um rápido intervalo, você vai fazer o seguinte, presta atenção em mim, você vai ligar pro seu pai, você vai ligar pra sua mãe, você vai ligar pra sua ex-namorada, pro seu namorado, agora, e vai pedir pra ligar no CBLOL, porque esse jogo pode acabar no próximo. 2x1 pra Pain, a gente volta já já.